Você já fez um inventário, mas aí você conseguiu medir todas as circunferências, mas não conseguiu medir todas as alturas? Você sabia que para essas árvores que faltou medir a altura, você tem uma forma muito bacana de você conseguir saber a altura das árvores só com a informação da circunferência? Quer saber qual que é a melhor forma de fazer isso? Então me acompanha aqui nesse vídeo, vamos lá! Quando a gente faz um inventário florestal, por via de regra, você faz ali um levantamento no campo, nas parcelas amostrais e tudo mais. E aí nessas parcelas amostrais, você faz ali o levantamento da circunferência de todas as árvores de interesse, mas não necessariamente você faz o levantamento da altura em todas essas árvores. Isso porque a circunferência é uma variável mais importante, por assim dizer, porque ela é mais fácil de se medir. Além disso, a circunferência vai servir como parâmetro para você calcular o número de árvores, também a questão da área basal por parcela e por hectare. Mas a altura é mais difícil de se medir, ela pode ser estimada. E aí entra essas estimativas, são feitas com base em ajustes, que a gente chama de modelos de relação hipisométrica, em que você faz a medição da circunferência em todas as árvores, mas você faz a medição de altura em algumas das árvores, de tal forma que as outras árvores que você não fez a medição de altura, você faz através desse modelo de relação hipisométrica, você faz um ajuste matemático, um cálculo, para que com base naquelas circunferências você consiga estimar a altura. Só que aí vem a dúvida de muitas pessoas, qual que é a melhor forma de fazer a relação hipisométrica? Quais modelos matemáticos você deve usar? Quais vocês devem tomar certo cuidado? Então nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês alguns parâmetros que vocês precisam ter em mente antes de vocês fazerem esse ajuste de relação hipisométrica para que fique o mais assertivo possível. Mas antes de eu te explicar aqui como que tudo funciona, eu acho que você tem uma coisa que não precisa de ajuste matemático, é o seu like nesse vídeo, tá bom? Então curte esse vídeo, compartilhe, se inscreve no canal, tá? Porque quando você faz isso, as redes sociais entendem aí que você gosta desse assunto, que esse assunto está do seu interesse, então eles passam a te entregar mais vezes esse tipo de conteúdo, para que você possa crescer e aprender profissionalmente através de inventários florestais, tá bom? Então já senta o like aí que eu estou aqui do outro lado, muito feliz, muito obrigado mesmo por você estar me acompanhando aqui, então vamos lá. Bom, então antes da gente entrar aí na questão dos modelos matemáticos, vamos primeiro entender como que funciona a curva de crescimento de altura em função da circunferência, tá? Então olha só, eu vou até fazer um gráfico aqui, tá? Eixo Y, eixo X, tá bom? Aqui a gente tem a altura, que eu vou colocar aqui por H, e aqui a gente tem o CAP, tá? Então a gente vai ter o crescimento em circunferência e o crescimento em altura, tá? Então, o comportamento normal aí, né, por via de regra de uma floresta, é que à medida que a gente tem um menor CAP, a gente tem aqui uma menor altura, tá? Mas à medida que a gente vai tendo um crescimento maior em circunferência, a altura também vai aumentando, tá? Quanto maior a circunferência, mais grossa, maior, mais alta a árvore é, né? Só que vai chegando um ponto em que à medida que a circunferência vai aumentando, a altura também não vai crescendo na mesma proporção. A altura vai como que se estabilizando, né? O CAP, a circunferência, vai aumentando, só que chega uma hora que a altura cresce menos, né? Ela continua crescendo, só que numa proporção menor, né? Que é quando o crescimento em altura da árvore vai se estabilizando, olha só. Vou até fazer aqui uma linha, né? Mais ou menos dessa forma aqui, tá bom? Então, chega um ponto em que a circunferência vai aumentando, né? Só que a altura, ela vai crescendo muito pouco em inventários sucessivos, né? Que é quando a altura da árvore vai se estabilizando, tá bom? Então, esse crescimento aqui, né? Digamos que é uma curva normal de crescimento de uma árvore, né? Esse é o comportamento normal dos dados, tá bom? Então, por que é importante, primeiramente, a gente ter noção sobre essa curva de crescimento da altura em função da circunferência? Porque agora você precisa encontrar um modelo matemático que melhor se ajuste a esse tipo de curva, a esse tipo de comportamento dos dados, tá bom? Então, eu vou dar aqui primeiro um exemplo, olha só, de uma função linear, tá? Em que vamos supor, eu tenho aqui uma função linear só para a gente entender, né? Ela tem lá a altura, é igual a um coeficiente B0 mais um coeficiente B1 vezes o CAP. Dessa forma, quando você insere aqui o CAP, esse modelo matemático, ele vai ter um coeficiente B0 e B1 que vai te informar a altura, né? E esse tipo de equação matemática, né? Por via de regra, ele vai ter uma função linear, ela vai ter um comportamento mais ou menos dessa forma. Na hora que você fizer o ajuste dos dados, ele tem um crescimento que é linear, ele forma uma linha reta, né? Se você inserir um CAP com valor baixo, ele vai te dar aqui uma informação de altura. Se você inserir um CAP com valor maior, ele te dá outra informação de altura e assim por diante, tá? Só que vocês percebam que essa função linear, ela não segue esse comportamento de curva, né? Então, ela vai dar certo, né? Os dados só nesses dois pontos. Vai ter pontos aqui em que o CAP, ele vai estar superestimado em relação aos dados reais. Vai ter ponto aqui em que o CAP, aliás, a altura vai estar subestimada em relação aos dados reais. E vai ter outro ponto aqui em que a altura, ela vai estar superestimada também. Então, eu não recomendo você fazer relação aos sua métrica com uma função linear, porque dificilmente você vai conseguir encaixar os resultados dessa equação com seus dados reais, tá bom? Agora, olha só, eu vou dar um outro exemplo de um outro tipo de função matemática que a gente poderia tentar usar para fazer dar certo aqui de encaixar com os dados, tá? Na função linear, a gente usou ali uma função de primeiro grau, tá? Agora, então, se a gente quiser utilizar uma função de segundo grau, vamos ver como que fica, né? Uma função de segundo grau seria mais ou menos assim, tá? Altura é igual ao coeficiente B0 mais B1 vezes o CAP mais B2 vezes o CAP ao quadrado, tá bom? Então, dessa forma, você, com o CAP que você quiser saber a altura, você coloca o valor do CAP, né? E aqui também coloca esse mesmo valor do CAP elevado ao quadrado, né? Que aí você vai ter com a função matemática ajustada, você vai ter lá o coeficiente B0, B1 e B2 e aí você vai encontrar a altura. Só que essa função de segundo grau, ela quase que se ajusta aos dados. Por quê? Uma função de segundo grau, ela não segue aquele padrão linear que a gente acabou de ver. ela segue ali uma função também de uma curva, né? Então, você pode até pensar assim, ah, mas então, no caso, uma função de segundo grau, ela vai dar certo na hora de fazer esse ajuste. Só que esse tipo de função, ele, não sei se vocês lembram lá das aulas de segundo grau, mas ele segue aquele formato de uma parábola, né? Até aqui, ele vai se encaixar bem com os dados. Só que chega um certo ponto em que essa parábola, ela começa a decair, né? E aí, qual que é o problema, então, desse tipo de função? É que ela se encaixa com os dados até certo ponto. Vai chegar uma hora em que, se você informar um valor de CAP maior, ele vai dar uma altura menor, cada vez menor, do que os dados verdadeiros, os dados reais, né? Então, eu também não recomendo você utilizar uma função de segundo grau para fazer ajuste de relação epsométrica, porque ela vai dar certo até certo ponto, mas justamente com as árvores mais grossas, ela vai informar um valor de altura cada vez menor, sendo assim, ele não vai também se ajustar corretamente aos dados. Sendo assim, eu recomendo que, quando vocês fizerem um ajuste de relação epsométrica, eu recomendo que vocês usem uma função exponencial, tá? Que são as que eu, particularmente, uso quando eu faço esses ajustes matemáticos, tá? Então, uma função exponencial, olha só, é aquela em que você vai ter a função de logaritmo da altura, aí eu uso aqui, nos meus casos, né? Coeficiente B0 mais coeficiente B1 vezes, aí eu uso aqui 1, tá? Sobre o CAP. Tá bom? Dessa forma, eu vou encontrar, quando eu fizer o ajuste, né? Eu vou ter o coeficiente B0 e B1 e aí eu vou informar o valor do CAP e aí, faltou fechar o parêntese aqui, e aí, pelo logaritmo da altura, né? Eu encontro a altura, né? No caso, quando eu faço esse ajuste, na hora de eu aplicar, de fato, a fórmula, eu jogo esse logaritmo aqui para o outro lado, né? Então, fica assim, altura igual função exponencial de B0 mais B1 vezes 1 sobre CAP. Tá bom? Então, gente, esse tipo de função, ele se encaixa nesse tipo de comportamento de curva aqui que vocês estão vendo, tá bom? Em que, para as árvores menores, eu tenho ali um valor de altura, mas aí, à medida que vai aumentando, o CAP chega a um certo ponto em que a altura, ela também não cresce na mesma proporção, tá bom? Então, esse tipo de função aqui que eu coloquei exponencial, ela serve muito bem para os seus ajustes de relação hiposométrica por esse motivo, tá bom? Enquanto essa função exponencial, ele também segue esse mesmo padrão de curva, né? As anteriores que eu mostrei, né? A linear, ela segue uma reta, deixa eu usar aqui, outra cor, peraí. A linear, ela segue uma reta, né? Ela também não vai se encaixar de acordo aí com os dados reais. E uma função de segundo grau, ela pode até dar certo até certo ponto, mas depois ela declina, né? Então, ela não vai representar corretamente aí os seus dados para que fique de forma mais assertiva possível, tá bom? Bom, se você ficou aqui comigo até o final, então, mais uma vez eu te peço para você curtir esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você fique sempre por dentro aí de tudo que envolve o inventário florestal e como que você pode crescer e faturar mais através dessa atividade, tá bom? Então, é isso aí, gente. muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!